Vou chamar agora a Alessandra Garcia porque a violência no leste de Minas infelizmente não para por aí. Continua sendo procurado um homem que tentou matar o filho e a nora. A ação criminosa foi registrada neste domingo na zona rural de Governador Valadares. Alessandra, boa noite pra você. Conta essa história triste pra gente. Ei, Roberto, boa noite pra você, pra todo mundo que está aqui conosco, ligadinho aí nas informações. Então, Roberto, esse caso, como você disse, envolveu três pessoas, o pai, o filho e a nora. De acordo com as informações da polícia, essa situação já vinha se desenrolando por meio de aplicativos de mensagem. Ontem, então, essa situação chegou às vias de fato. Foi se agravando ao longo desses dias e ontem realmente houve essa tentativa de homicídio. Conforme a polícia, o pai foi até a nora com um facão nas mãos e começou a xingar essa mulher e a ameaçar essa mulher de morte. O filho, assim que chegou em casa, foi conversar com o pai sobre essa situação. Então, os dois começaram a brigar e saíram mesmo ali na mão, como se diz popularmente. Foram para as vias de fato da agressão. Então, o pai saiu, buscou uma arma e então efetuou dois disparos contra o filho. A sorte desse filho foi que a arma, no momento em que houve esses disparos, a arma falhou. E então, o filho não foi atingido. Essas são as informações iniciais que a gente sabe a respeito desse caso. Foram passadas pela polícia e esse homem está foragido. O pai tem 41 anos e o filho tem 19 anos. Tomás, é com você.